Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer ajuste do cós sem máquina de costura. Então você aí que está me assistindo, que adora costura criativa, mas não tem uma maquininha em casa, então você vai conseguir fazer o ajuste das suas calças sem as peças e fica excelente e não precisa ter máquina de costura. Tá? Eu vou ensinar bem certinho no passo a passo. Aproveitando a dica, olha, essa saia aqui. Olha gente, que saia linda. Isso aqui, aproveitei a parte de cima de uma calça jeans, usada, né? Claro. Tá no meu canal, tá? Eu ensino a fazer essa saia passo a passo. Tá aqui nos comentários, o primeiro comentário eu vou deixar o link dessa aula pra vocês, tá? Aproveite a saia que vocês têm que querem mudar, uma calça, um short, né? É uma ideia bacana, tá? Então, muito obrigada a todos vocês que me seguem, que gostam do que eu faço, eu fico muito feliz. E você que me assiste e gosta do que eu faço, inscreva-se no meu canal, não esqueça de ativar o sininho. Olha, mais uma vez, me sigam no Instagram, gente, tem tanta coisa bacana. Eu tô fazendo live pelo Instagram, depois eu vou fazer pelo YouTube também, tá? Aí eu aviso vocês. Vou fazer nos dois. Então, muito obrigada a todos vocês, se cuidem e vamos começar. Então, gente, vamos lá. Deixa eu começar aqui com as dicas. Olha, eu vou, eu preciso reduzir aqui na cintura, tá? Seis centímetros, né? Toda a cintura. Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que aqui, olha, eu tenho livre quatro centímetros no cós. Tenho livre por quê? As costuras não contam, porque o elástico vai entrar por dentro, né? Então, trinta e oito, seis centímetros eu tenho que reduzir. Então, eu vou medir, olha, daqui pra cá, trinta e oito centímetros. Olha, exatamente, tem essa presilha no meio, aqui da presilha, pra outra presilha, que é essa presilha que fica perto das laterais, olha, são três, né? Então, vocês vão medir, olha, dá trinta e oito centímetros. Eu preciso reduzir seis centímetros. Então, pode tirar os seis centímetros, tá? Então, vocês vão cortar o elástico trinta e dois centímetros, porque trinta e oito menos seis dá trinta e dois, né? Como eu falei, eu tenho quatro centímetros aqui livre. Eu vou usar um elástico de três centímetros de largura. Não use menos que isso, tá? Não aconselhe, porque senão não vai ter escultura pra suportar, né? Deixar a calça mais justa. Então, sempre que vocês forem fazer, pode tirar a quantidade que vocês vão, porque vocês estão utilizando toda essa área e depois o que nós vamos ajustar fica distribuído, né? Aquelas calças que tem a etiqueta aqui, vocês removem aquela etiqueta. Tem umas que a etiqueta é pregada que não pega o lado de dentro, então fica solto o cois. Não precisa tirar, tá? Mas as que vem, né, aqui, tem que tirar essa etiqueta, tá? Então, vamos lá. Olha o que nós vamos fazer aqui. Onde tá o... Aquele descosturador que eu tava pegando nele. Acho que foi levado pra ali? Não, não, eu tinha pego. Ah, tá. Tava atrás do meu... Tá aqui, gente, já achei. Olha. Lu, eu não tenho isso aqui. Não tem problema. Olha onde você vai usar. Tá aqui a presilha, essa do meio, tá aqui essa aqui, né? Da lateral. Que é quase a lateral. Você vai cortar aqui. Tá? Aqui você corta, pra fazer um trabalho bonito, né? Você vai cortar aqui. Dois centímetros. Tá? Cortar normal, bem embaixo da presilha. Tá? Que esse acabamento não pode aparecer. Então, eu sei que embaixo da presilha é aqui. Olha. Aqui. Aí eu faço isso. Se não tiver isso, não tem problema. Pegue uma tesoura e corte. De que forma? Olha, não vai cortar essa parte de dentro. É só aqui fora. Agora, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô colocando bem mesmo em cima. Aqui. Marcou? Marca o que vocês têm na casa de vocês. Faça mais ou menos aqui... Corta direitinho, tá? Olha. Marcou os dois centímetros? Centraliza esses dois centímetros, ó. E corta. Corta desse lado. Tá? E corta desse também. Deixa eu conferir aqui bem direitinho. Marquei, né? Tá aí. Olha que eu vou cortar com a tesoura agora pra vocês verem. Eu tô colocando... Tô abrindo isso aqui, olha. Pra não pegar... Quando eu for cortar, não pegar a parte de dentro do coice. Aí eu faço isso. Olha, pego aqui... Só essa parte de fora. E com a pontinha da tesoura, eu faço isso. Olha, cortei. Olha como fica bem embaixo da presilha o corte, né? Pra ficar o acabamento bom. Aqui... E aqui. Pronto. Vamos cortar o elástico. Trinta e dois centímetros. Tá aqui. Vou cortar. Eu gosto sempre de fazer isso aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui o meu isqueiro. Eu gosto sempre de fazer isso aqui. Tem esse desfiadinho que fica no elástico. Vocês vão usar um isqueiro. Se não tiver... Quem quiser fazer, gente. Dá porque a durabilidade é maior. Vai no fogão. Acende uma vela. Alguma coisa que... Faça isso, ó. Só pra... Ó. Para desfiar. Pronto. Aí vocês vão fazer isso. Olha. Quem não tiver... Quem não tiver esse passador aqui, vai usar um alfinete, usa um grampo, o que tiver pra facilitar, pra facilitar. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Vou inserir. Tô saindo aqui do outro lado. Agora, com cuidado, gente. Chegando aqui, ó. Olha. Tá? Pega essa parte. Quando vocês forem puxando, vocês vão observar, olha, que ele já vai... Essa parte onde foi dado o corte aqui, ela vai enrolando. Aí a gente faz isso. Deixa um pouquinho assim pra fora. Agora, assim, ó. Agora que vem. Pegar uma linha. Aqui, olha. Com uma agulha. Tá? E vamos fazer isso. Olha. Entra aqui pelo cantinho. Assim, ó. E vamos prender esse elástico. Tomando cuidado pra não... Uma costurinha normal, gente, tá? Bem reforçadinho. Que é pra não soltar o elástico. Pega do cantinho ao outro o elástico, tá? Pra deixar ele bem firme. Vocês viram que eu tô fazendo esses pontinhos aqui? Não tem nenhum mistério. Agora eu vou voltar de novo com o pontinho. Pegando sempre só a parte do elástico e a parte de cima do cós. Do tecido. Olha, gente, aqui. Fica assim. Agora... Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou pegar essa outra parte aqui do outro lado onde eu cortei e vou fazer isso. Vou colocar um pouquinho pra dentro essa beirinha aqui, ó. Um pouquinho pra dentro essa beirinha. E vou fazer isso. Olha, eu passo pro outro lado essa linha. Pra esse lado aqui. Da abertura. Pro outro lado da abertura. Eu cortei um pouquinho só assim pra dentro. Aqui, ó. Fica assim. Aqui. Aí, eu faço isso. Olha, eu volto pra cá. Dou um pontinho aqui. Sempre tomando cuidado pra não costurar aqui. Do outro lado, tá? Que não tem necessidade e não vai ficar legal. Ó. Ó. Vai com a agulha pra lá, volta e faz isso aqui, ó. E vem aqui pra cima, onde já costurou e vai fazendo isso aqui. Ó. Ó. Costurar, né, gente? Todo mundo sabe dar esses pontinhos. Não tem segredo nesses pontinhos, não, tá? É só fechar esse... Essa abertura... E vai ficar show de bola. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Fechei. Reforce aqui no final. Olha, passa uma vez. Mais outra vez. E faz isso, olha. Um, duas, três. Passou as três vezes? Puxa. Faz mais uma vez. Segurar bem. Uma, duas, três. Aqui, ó. Aí, entra com essa agulha por aqui. Ó. E corta. Vai ficar assim, gente. Olha. Esse branquinho que aparece é normal, porque é do jeans, tá? E esse jeans já tá bem usadinho. Fica assim. O Fábio vai dar um zoom aqui, pra vocês verem do jeito que ficou. Ó. E aqui, olha. Ficou solto. Aqui dentro. Ó. Agora, eu vou puxar aqui e tirar do outro lado. Tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou costurar aqui e já vai estar pronta. Ok? Então, gente, olha. Terminou, terminei já. Olha como fica. Lu, fica super engilhado? Não. Não fica. Franzido? Não. Olha como é que fica. Fica perfeito. Olha aí. E o acabamento fica escondido aqui dentro, aqui embaixo da presilha. Ó. Então, não precisa ter máquina de costura pra fazer um trabalho desse. Olha, bonito, né? Fica bem bacana. E o elástico não fica dobrado, tá, gente? O elástico tá bem aqui, abertinho. Então, gente, vocês viram como é fácil? Não precisa ter máquina de costura pra ajustar o cos da sua calça, da sua saia, né? Muito legal. Então, aproveite bastante, compartilhe meus vídeos. Muito obrigado por vocês que estão compartilhando, que estão aqui comigo sempre deixando seus comentários. Eu fico muito, muito feliz, tá? Aproveitando, já mostrei no início, mas eu vou mostrar agora também, que tem muita gente que não insiste no início, né? Olha, tem isso aqui no canal. Isso aqui também, gente, é de calça jeans. É uma calça que já tava, tá em boas condições, não tá rasgada, mas queria mudar, né? Queria fazer da calça uma saia diferente. E ficou muito legal. Tá? Então, o link também tá aqui nos comentários. O primeiro comentário é o link dessa aula, tá? Aproveite bastante. Me sigam no Instagram, não esqueçam. Deixem lá os comentários, né? Mandem mensagem pra mim pelo direct no Instagram. Obrigado a todos vocês que estão me seguindo no Instagram, que eu tô interagindo. Ali a gente conversa, tira algumas dúvidas. Tá? Um grande beijo pra vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. E aí E aí